Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Sueli e este é o meu canal Sueli e Suas Plantas. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que já me segue aí, muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito ainda e vamos ao vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa lovely rose. Eu fiz uma decapitação nela, a cabeça dela está aqui, plantei aqui nessa latinha, pintei ela de preto, olha que show de bola que ficou. Linda, né? E aqui está o tronquinho. Olha quantos bebês saiu. Olha só, saiu na folha aí, grudada, ó. E atrás, ó. E essas geminhas aqui, ó. Aqui atrás tem um bebezinho, aqui está saindo outro bebezinho, aqui está brotando outro, aqui está brotando outro. Todas essas geminhas aqui, ó. Está saindo esses carocinhos aqui, ó. É bebezinho que vem vindo. E olha que coisa linda. Olha o tamanho que já está essa cabecinha aqui, ó. Com certeza vai sair muitos outros. Aí deixei umas folhinhas aqui, ó, que também certamente vai brotar mais bebê. E vale muito a pena quando a gente decapita uma suculenta, que ela, de uma cabeça, só aqui tem cinco. Só aqui nesse tronquinho tem cinco, vai sair mais cinco suculenta lovely rose. Então vale muito a pena decapitar, ó. Você decapita ela. Não pode ter medo, não pode ter dó também, né? Porque se você tiver medo, tiver dó, você não vai propagar a sua suculenta. Mas aí você decapita e olha aí, ó. Quantos bebês você vai ter, ó. Quantas mudas eu vou ter aqui só em um tronco. Então é isso aí, ó. Vale muito a pena você decapitar ela. E olha aí, ó. Essa aqui é a cabeça mãe. E assim, não tem nem um mês que eu cortei. E olha isso aí, que lindeza. Mas é isso aí, gente. Eu só passei hoje pra estar mostrando pra vocês essa... Essa multiplicação aqui. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Dê muita força, muita benção. E é isso aí, meu povo. Você que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva aí. Aperta o joinha aí pra fortalecer o meu canal. E hoje nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.